Olá, boa noite. No ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Crianças e adolescentes atendidos pelo programa Forças no Esporte, segundo o tempo, tiveram em Brasília um encontro importante com um grupo da Nigéria. A delegação veio conhecer o programa desenvolvido pelo Ministério da Defesa, em parceria com os Ministérios do Esporte, do Desenvolvimento Social e também com a Secretaria Nacional de Juventude. E do esporte para a cultura, a Semana dos Museus segue até domingo. A ideia é aproximar o público e atrair cada vez mais visitantes. Mais de mil instituições participam do evento. Oficinas, palestras, rodas de conversas. Toda essa programação especial faz parte da Semana de Museus, que vai até o próximo domingo. Mais de mil instituições em todo o país aderiram ao evento, que tem como tema, este ano, museus hiperconectados. Novas abordagens, novos públicos. Os museus têm, hoje em dia, um papel muito importante em termos de promoção do desenvolvimento social sustentável, da busca de construção de diálogos. Isso acontece, é claro, fundamentalmente por meio da relação com as suas comunidades, com as suas cidades. Em Brasília, muitas pessoas foram conferir de perto a programação especial no Museu de Ciências Naturais, que fica no zoológico da cidade e aderiu à Semana. Para esses estudantes, os museus são uma porta de entrada para ampliar o conhecimento. A gente aprende um pouco mais e dificulta, e há facilidade mais nas atividades. Eu acho legal porque a gente pode aprender mais coisas visitando os museus. Hoje, existem no Brasil 3.800 museus. Com a Semana, a ideia é aproximar cada vez mais o público e ampliar o número de visitações, que vem crescendo. Segundo o Ibram, o Instituto Brasileiro de Museus, o número de visitação em museus brasileiros em 2016 foi de mais de 28 milhões de pessoas. Às vezes as pessoas viajam para algumas cidades e não tem muito interesse em visitar museu, né? É o interesse mais em ir para a praia, alguma coisa assim. Mas é legal ir para o museu, porque você conhece a história da cidade, você conhece o que aconteceu, o que pode acontecer, prever algumas coisas. Então é muito interessante o museu, porque ele traz para a sua memória aquilo que você, às vezes, deixa passar despercebido. E você pode conferir a programação completa da Semana dos Museus por cidade e estado no site do Ibram. E ainda sobre cultura, parte da história do Brasil está em exposição no Palácio do Planalto, em Brasília. A mostra Entre a Saudade e a Guerra relembra a trajetória da Força Expedicionária Brasileira, o grupo militar que representou o Brasil na Segunda Guerra Mundial. O presidente Michel Temer visitou a exposição que homenageia os militares brasileiros que foram para a Itália lutar pela democracia e liberdade ao lado dos aliados, o grupo de países que venceu a Segunda Guerra. E durante a cerimônia de abertura da exposição, o presidente Michel Temer lembrou o exemplo dos pracinhas brasileiros. Não há homenagem alguma que possa, ou seja, bastante, para exaltar aqueles que, sob o comando do general Mascarenhas de Moraes, enfrentaram a morte, convenhamos, em nome da liberdade. Aliás, o regime que foram combateram regimes autoritários, fechados, centralizados. De modo que foram combater em nome da democracia. Não era apenas combater em nome do Brasil, mas em nome de um valor que naturalmente permeava, ou deveria permear, como permeia hoje, a vida brasileira, que é a democracia. Foi para isso que eles foram lutar na Itália. E olha só, para visitar a exposição Entre a Saudade e a Guerra, é preciso fazer o agendamento pelo portal da presidência, na internet. O endereço é esse que aparece aí na sua tela. E agora nós vamos a uma reportagem de Gabriela Noronha, sobre a visita da delegação da Nigéria ao programa Forças no Esporte. O futebol para o Arthur não é brincadeira. Ele quer ser jogador profissional e leva o treino a sério. Estou treinando muito, estou me esforçando bastante, para quando eu crescer, ser jogador de futebol. Já a Vitória prefere outra aula. Eu gosto de aprender em português. As crianças são do Itapuã, região carente do Distrito Federal, e com o projeto Forças no Esporte, participam de diversas atividades esportivas, além de terem orientação educacional e reforço escolar. As atividades são sempre no horário contrário das aulas. É um programa hoje muito importante, tendo em vista o resultado apresentado, uma inclusão maravilhosa. O Forças do Esporte começou em 2003 e é desenvolvido pelo Ministério da Defesa em parceria com diversos órgãos. O Ministério da Defesa entra com as instalações, os quartéis, na medida em que os comandantes são voluntários, e o Ministério do Esporte entra com uniformes, equipamento esportivo, e o Ministério do Desenvolvimento Social entra com alimentação. O projeto está presente em todos os estados e no Distrito Federal, em instituições vinculadas à Marinha, ao Exército e à Aeronáutica. No total, são atendidas em torno de 23 mil crianças, jovens e adolescentes, de 6 a 18 anos, em situação de vulnerabilidade social. Só aqui em Brasília, são 1.600 crianças e adolescentes participando do programa. E a experiência deu tão certo, que agora o Forças do Esporte será levado para outros países. Uma comitiva da Nigéria veio conhecer de perto toda a estrutura do programa. O grupo, com representantes das Forças Armadas e da Embaixada do País, participou de várias oficinas ao longo do dia, conversou com as crianças, com os professores e aprovou o que viu. A intenção agora é levar a experiência para os jovens nigerianos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.